E aí, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos à nossa mesa aqui do canal Lumação Esoterismo. Vamos começar mais uma atividade. Agora a gente está aqui com o baralho da Maria Padilha na mesa e a gente vai passar mensagens convocando essa força do feminino. É com muito respeito que eu uso esse baralho, justamente buscando atrair essa força aqui do poder feminino com as mensagens que esse baralho da Maria Padilha tem para nos comunicar, certo? Você vai escolher uma das cartas, aí são cinco cartas na mesa, de acordo com a pedrinha que chama mais a sua atenção. Aqui nós temos um quartzo rosa, aqui um verde, uma lápis lazuli, um olho de tigre e uma ágata rosa, ou roxa, né? Enfim, a cor ali confunde um pouco. Na verdade é uma ágata roxa, mas parece rosa, né? Então você vai escolher uma delas, certo? Para receber uma mensagem. Então nesse vídeo não é para você fazer perguntas, você está aqui para ganhar uma mensagem, para ter uma comunicação com o que a força de Maria Padilha tem para conversar com você, tá bom? Essa é a nossa proposta, então escolhe aí a sua carta para você poder receber a sua mensagem. Enquanto isso, é claro que você pode também se inscrever aqui no nosso canal, se você ainda não fez isso, e ativar aí as notificações para ficar com a gente no dia a dia, tendo suas oportunidades aí de perguntas respondidas, de ganhar mensagens dos diferentes oráculos que nós usamos por aqui, tá? Na descrição do vídeo segue ainda o link da Escola Virtual e nosso Instagram do Nação Esoterismo. Vamos lá, gente? Fez a escolha? Então, valendo o que eu falei, somente uma carta, não é para pensar em perguntas, não é para pensar em alguém, se você tem duas pessoas na sua vida, uma carta para cada um, não é isso, é uma mensagem para você, tá? E sem você direcionar nada, a gente está aí vendo o que o baralho vai conversar de forma espontânea com você, tá legal? Tem muita espiritualidade aqui nesse tipo de leitura, então aproveite essa energia, combinado? Abrindo aqui a primeira carta, para você que escolheu ali onde nós tínhamos o quartzo rosa, o que vem para você aqui é a carta de embaraços e dificuldades, como uma situação que pode estar presente na sua vida, independente de qual área seja, né? Embaraços e dificuldades amorosas ou financeiras, enfim, isso é para te mostrar que de repente se alguma situação não está dando certo para você, é porque tem algum nó aí pelo caminho, tá? Isso não significa que alguém fez magia para você, isso não significa que alguém fez trabalho para você, tá? Nós nos deparamos com as mais diversas energias possíveis, certo? Então, algumas delas nos favorecem, algumas delas nos atrapalham. Quando a gente recebe uma carta como essa, é para conscientização, poxa, as coisas não dão certo para mim em uma determinada área, eu estou passando mais dificuldade no amor, ou no trabalho, ou em família, enfim, porque essa carta está mostrando que tem uma energia complicada aí para você, né? E repetindo, não significa que alguém fez isso. Muitas vezes somos nós mesmos, somos nós mesmos que nos prejudicamos e não percebemos e queremos culpar alguém. Fato é, tem uma energia aí que precisa ser trabalhada, tá? Então, essa carta mostra a importância de você buscar nesse momento mais da sua espiritualidade, né? Buscando atrair proteção e força para a sua vida, para quê? Para poder abrir caminhos. Se há embaraços e dificuldades, a gente está percebendo caminhos fechados em alguma área da sua vida, né? Então, para a gente poder abrir isso daí com a percepção que você tem agora desse tipo de energia pela frente, é com espiritualidade, é com oração, é buscando atrair, né? Mais da proteção, mais dessa força que vai te impulsionar na vida, removendo essas energias, esses nós daí, tá legal? Então, essa é a comunicação do baralho com você. Procure perceber. Geralmente, é muito intuitivo, tá? Você está aqui recebendo a mensagem, está me ouvindo falar e você sabe, poxa, isso daí está rolando comigo no amor, ou está rolando no profissional, no financeiro, enfim. Geralmente, a primeira ideia que bate é onde tem a ver a situação, tá? E aí você já sabe. Então, se coloca mais no momento de oração, trabalha mais da sua espiritualidade, da sua maneira, com o seu santo de preferência, orixá, guia espiritual, acendendo vela ou não, enfim. Você tem o seu jeito e é para fazer do seu jeito, mas é para criar mais, alimentar mais esse canal de comunicação, de conexão, de energia positiva para você, desatando esses nós daí, tá bom? Segunda carta agora, para você que escolheu ali onde nós tínhamos o quarto verde. Aqui, o que vira para você é pela porta da rua. Obviamente, essa carta mostra para a gente tudo aquilo que está do lado de fora, né? As situações que nós queremos buscar, o que nós precisamos resolver e que, de alguma maneira, estamos agora impedidos, porque, enfim, muita coisa não dá para fazer mesmo, tá? Então, essa carta mostra a necessidade de compreensão que você tem do momento. Não adianta se colocar numa posição de ansiedade, de angústia, porque não é isso que vai acelerar as coisas na sua vida, tá? Então, mas, ao mesmo tempo, essa carta mostra que, quando você tiver oportunidade, é para você ir viver uma tal situação. É para você se encorajar. É para você ter mais atitude perante a vida. Sabe, de repente, aquela situação que você queria fazer e não fazia? Você queria ir em um tal lugar e não ia? Você queria fazer e não fazia? Queria resolver, precisava resolver e deixava para depois, né? Acreditando que a qualquer momento você poderia fazer, que nada na vida poderia te impedir. Pois é, temos agora um impedimento. Então, essa carta mostra que, na verdade, a gente não pode deixar para amanhã o que se pode viver hoje. Traz mais dessa consciência. Ou seja, compreender o momento, agora você está em casa, agora você precisa se cuidar, precisa se proteger, tá? Mas, quando essa situação passar, é para você adquirir mais dessa percepção. Não deixa para amanhã o que você pode fazer agora, o que você tem que resolver hoje, tá? O que você precisa viver hoje, a experiência de vida que você deseja ter hoje. Então, fala mais da presença de espírito e mais da nossa atitude para ir ao encontro das coisas que nós queremos que façam parte do que temos para viver, tá? Claro que, agora, na hora certa, né? Então, pela porta da rua, aquilo que está do lado de fora. Quando for possível, a gente vai buscar. Mas é para trabalhar mais essa ideia da atitude. Dá para fazer? Gente, então faz. Não espera, não depende de ninguém. Não espera cair no colo, não espera alguém falar com você. Vai lá, tá? Essa é a ideia. Quando você puder, tá? Só reforçando. Terceira carta aqui. Para quem escolheu essa, a gente tem um grande amor, tá? Então, é uma carta que traz essa energia para a sua vida. Na verdade, ela revela essa energia para a sua vida. Porque a energia está aí, certo? O baralho está te possibilitando saber disso. De repente, você não sabe, certo? Então, não significa que já tenha um grande amor aí para você viver, né? Se você está me ouvindo falar e recebeu essa carta e vai pensar, poxa, mas eu estou sem ninguém, não estou conversando com ninguém. É para você ficar sabendo que alguém pode surgir aí. Uma pessoa especial, alguém com quem você possa se harmonizar, uma nova oportunidade, tá? Um relacionamento podendo melhorar, certo? Se você está aí meio brigada, meio brigado com alguém, um grande amor traz uma ligação afetiva muito importante. A percepção disso, a consciência disso. Então, de repente, aquele alguém que não está percebendo quem você é, que não está dando o valor que você precisa ter, passa a te valorizar, passa a te enxergar melhor, né? Você é a mesma coisa. E assim, as forças convergem aí, para que um grande amor seja experimentado e está fluindo, então, essa energia para a sua vida, certo? Muito bom para quem recebeu, então, essa mensagem. Agora, a outra carta aqui, ó. Para quem escolheu essa. Aqui nós temos passado, amor perdido. O que significa isso? Significa as situações que nós já vivemos, de alguma forma, voltando para a gente, tá? Então, isso tem a ver com nostalgia, tem a ver com aquela situação para a qual a sua mente sempre acaba indo revisitar, né? Que você já viveu ou que ficou mal resolvido, né? Que, enfim, a coisa não se acertou, mas simplesmente o tempo passou e ficou por isso mesmo. Então, aquela tal situação pode voltar agora, uma tal pessoa pode voltar, uma chance de uma conversa que não existiu pode acontecer, tá? De repente, isso tem a ver com o resgate de uma relação, certo? O amor perdido, aquela pessoa que volta, e que, de repente, uma chance diferente aí, também entre vocês, possa surgir num outro cenário, com uma maturidade a mais, né? Com uma compreensão melhor de tudo o que aconteceu. Então, uma nova conversa, de repente, abre um novo caminho. Enfim, qualquer que seja a situação do seu passado e que é muito presente para você na memória, nas suas emoções, essa carta está comunicando que pode, de repente, ter uma chama reacendida. Aí, aquilo que você achava que já ficou perdido, que já ficou para trás, pode voltar, né? Seja para você reviver, seja para uma resolução melhor, para o que quer que seja, para colocar as coisas no trilho aí, tá? Então, é disso que essa carta fala, o passado vindo à tona, né? E isso é para bem, tá? Seja para resolver, para, enfim, solucionar algo que ficou pendente, seja para se recuperar uma situação, para continuar vivendo aquilo, claro que agora num contexto diferente, com mais aprendizado, né? Muito bem. E a última carta, então, para quem escolheu essa que está aqui na pontinha, aqui nós temos justiça ou equilíbrio emocional. Isso significa o quê? Vamos falar primeiro do equilíbrio emocional, né? A espiritualidade está pedindo aqui para você trabalhar mais essa parte sua. Então, se você está percebendo que sofre muitos altos e baixos, está ficando num estado de desânimo com muita facilidade, é para perceber o que está te desanimando, o que está te colocando para baixo. Temos uma dificuldade agora. Todo mundo está, de certa forma, abalado emocionalmente, certo? Isso não é novidade, ok? Mas a nossa forma de reagir a isso é que vai fazer a diferença, tá? A gente não pode controlar o que está do lado de fora, mas nós podemos aprender a desenvolver o autocontrole. Algumas pessoas já têm isso de uma forma mais natural, outras pessoas precisam trabalhar melhor. Então, pode ser o seu caso com o baralho aqui te pedindo, o equilíbrio emocional. Para você trabalhar mais o seu emocional, se perceber melhor, se conhecer melhor. O que você faz no seu dia que te deixa mal? No que você pensa que te deixa mal? Então, vamos desviar essa ação, vamos desviar esse pensamento, vamos procurar um outro foco. É por aí, tá? E é claro que também vale muito para você, nesse sentido, a busca maior pela espiritualidade. Você se espiritualizar mais, alimentar mais do seu canal de comunicação, de conexão espiritual, tal como eu falei nessa carta aqui, né? Dos embaraços e dificuldades, tá? Tem uma energia que atrapalha pelo caminho, a gente vai tentar dissolver isso daqui, resolver isso daqui, pedindo mais proteção, pedindo mais intercessão espiritual, da força que seja de nossa devoção. Então, isso pode valer para você aqui também para trabalhar positivamente as suas emoções, porque isso vai te fortalecer, vai te colocar num estado melhor para você poder viver da forma como é possível para a gente viver nesse momento, tá? E, além disso, essa carta fala da justiça. Inclusive, tem a balança aqui, né? Se referindo a isso para nós. O que significa? Assuntos referentes à justiça. De repente, para as pessoas que escolheram essa carta e que têm alguma pendência com justiça, um dinheiro para receber, né? Uma tal situação que não estava saindo, essa carta indica soluções nesse aspecto. De repente, uma situação que estava demorando, podendo se resolver em breve para você. Algo sendo solucionado, um desfecho, algo nesse aspecto, tá? E é claro que a justiça tem muito a ver com o nosso comportamento também, com as ações e reações, tá? Então, é procurar lançar sementes que vão nos proporcionar os frutos que nós desejarmos colher. Não adianta lançar a semente de A e esperar o fruto B, certo? Vai ser correspondente. Então, essa carta fala também das nossas ações. Pensar melhor antes de agir para fazer a melhor coisa possível, né? Tomar a melhor decisão, a melhor atitude possível, a fim de que os resultados sejam os esperados. Não adianta a gente querer prejudicar os outros. Não adianta falar mal pelas costas. Não adianta maldizer. E esperar receber bênçãos, se você não está abençoando, né? Quem amaldiçoa não pode esperar ser abençoado, tá? Então, nesse aspecto, se lembra que a gente está trabalhando com o baralho da Maria Padilha. Então, é a força feminina, a força da esquerda, das nossas guardiãs, que também, muitas vezes, não aliviam muito, não. Falam aquilo que a gente precisa ouvir, né? Então, é uma postura fundamental da sua parte também participar de um vídeo como esse, com esse baralho, com a disposição de ouvir o que você precisa ouvir, não só o que você quer ouvir, tá? Porque essa espiritualidade, essa força da esquerda feminina, elas vêm nos dizer, tanto quanto o Exu, aquilo que a gente deve ouvir para o nosso próprio bem. Então, a gente tem que abrir o peito para isso, porque é o que está do nosso lado, para nos auxiliar, não está contra a nossa, ok? Então, essas são as ideias que eu tive para comunicar. Abri cinco cartas aqui. Eu sei que ficou meio na pontinha, né? Aqui as cartas, não deu para fazer a visualização integral, mas eu trouxe aqui para você poder ver bem, certo? Então, essas são as nossas cartas, ok? E assim, fechamos mais uma leitura. Eu espero que você faça bom proveito da mensagem que teve a chance de receber aqui nesse vídeo, que onde eu disse, tem muita participação da espiritualidade, um baralho que eu uso aqui com o maior respeito, convocando essa energia para nós, tá? Do poder feminino aí, das nossas guardiãs. Então, que assim seja. Gratidão pela presença de todos. Um abraço e até a nossa próxima oportunidade juntos.